Hoje nós vamos aprender a temperar um delicioso salmão e preparar Tenho aqui aproximadamente 700 gramas de filé de salmão Temperei com um mix de tempero seco que tem alho, cebola e temperinho verde O suco de um limão, sal, pimenta a gosto, alecrim fresco e deixei aqui marinando por uns 15 minutos Aqueça numa frigideira grande um pouco de azeite de oliva E vamos grelhar o nosso salmão Mas antes comente de que cidade você está assistindo esse vídeo Coloque o seu filé de salmão desta forma dentro da frigideira Vamos selar durante 5 minutos desse lado E por último o lado que tem a pele Virei mais 5 minutos do outro lado e está pronta essa delícia Se você gosta dele um pouco mais passado Você deixa 10 minutinhos de cada lado em fogo médio Curta, comente, compartilhe Espero que vocês tenham gostado Bye! Bye!